Doce, inesquecível romance, amor insuperável, meu bem. Meus sentimentos me fazem refém, as emoções vão muito além, tua presença me convém, faz-me sentir a intensa proteção, um doce amor sem obrigação, carinhos que solidificam a nossa união. O amor não é uma invenção, o universo é lindo e é você que amo, estaremos juntos por esse caminho. Vivendo um doce e inesquecível romance, eternamente o seu amor será meu abrigo. Amém. 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 Amém.